Música Fala galera, suave na nave, tudo certo no deserto? Vídeozinho de hoje, top 5 aplicativos, só aplicativo gostosinho na gente pra deixar seu Android em outro nível Então fortalece no joinha e sem muito blá blá blá, aperta o play Música Pra começar o top 5 aplicativos, vamos começar com um aplicativo muito, mas muito legal Android 12 Widgets, clica em abrir Aqui tem relógio, bateria, informações da bateria, calendário, olha que legal esse calendário Quando tem a medalhinha é a versão Pro, é 2,25 a versão Pro, porém a versão Free que eu estou usando é muito legal Tem bastante coisa legal mesmo Controls, Bluetooth, Wi-Fi, Google tem duas barras de pesquisa Música, tem dois aqui, player Notificações Aqui tem Shortcuts E Tempo Vou adicionar um aqui Vou adicionar qual? Relógio Escolher um relógio legal aqui Escolher esse aqui Clique em adicionar Você pode colocar aqui, adicionar na área de trabalho, ele vai direto para o pessoal de trabalho Como eu tenho várias abas de trabalho, então eu vou segurar em cima Você pode fazer dos dois jeitos E vou arrastar e soltar Clique em criar Aí ele vai te abrir um leque Você pode escolher Extrair o cor do wallpaper Ele vai te dar umas opções Qual cor você quer que ele extraia Mais claro, mais escuro, mais intenso Ou você vai para a opção Que você quer Você predefinir sua cor Cores sólidas Eu prefiro extrair do wallpaper E aí você pode adicionar Saiu, ele está aqui Segura em cima Redimensionar Você coloca o tamanho que você deseja Beleza? Coloca a menorzinha aqui Aí eu vou puxar para o lado e deixar aqui Segura em cima Clica em redimensionar Clica no lapisinho Você volta lá e pode mudar a cor Ah, quero essa cor Quero essa Quero essa Aí você sai Deixa eu voltar aqui Redimensionar Clicou Quero essa cor Adicionar Ela mudou Viu? Muito legal Vou adicionar outra cor agora Bem rapidinho Ó Vou colocar aqui Bateria Adicionar Segurar em cima Arrastar Soltar Criar Vou colocar cor sólida Vou colocar Mais clarinha Adicionar E saiu E aqui está Você clica em cima Redimensiona Coloca o tamanho que você deseja E aí você pode fazer Sua home screen Muito legal Freezinho Dá para você usar de boas Muito bem Funcional Dá para você colocar o player de música Notificação Show de bola Espero que tenham gostado E vamos ao próximo E o próximo aplicativo Esse é uma mão na roda Eu adoro esse aplicativo Para você que usa o youtube Quer deixar ele um player Avulso Quer usar Sua hora de trabalho Quer ir no chat Conversar E rolar o vídeo em cima Um clipe Alguma coisa do tipo É muito legal Você vai clicar em abrir Ele vai pedir as permissões Depois você vai dar Aqui vai ter o leque Você pode fazer o login Na sua conta Então você já Coloca a sua conta Então os canais Que você está inscritos Já vai ficar do certinho Aqui tem short cuts Biblioteca E aqui Player de música E aqui você vai colocar um canal Que você quer ver Vou colocar aqui Doid Mobile Cadê Vamos ver Apareceu Cadê você Doid Mobile Aqui ó Vou clicar aqui E vou colocar nesse vídeo Olha que legal E aqui ele te dá uma prévia Você pode sair E aqui está rodando Você clicou em cima Ele vai aparecer esse leque Para diminuir E fechar Aqui no canto você pode Estender Tamanho Que você pode abrir Deixar ele maiorzão Aqui tem um player Salvar na sua galeria Muito legal né Finalizou Vem aqui E puxa Recarregar Fechar Para a educação Funatical fechou Clicou aqui Mesma coisa Quer diminuir Quer aumentar Player Dá like Tudo certinho Cara é muito legal Muito legal E para fechar é simples Clica aqui Fechar Pronto Sensacional né Espero que tenha gostado E vamos ao próximo E aí 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 E o próximo aplicativo É um projeto Do KWGT Muito da hora Ele é pró Eu vou deixar alguns códigos Promocionais Na descrição do vídeo Isso mesmo Tem código promocional Na descrição do vídeo Olha que legal Núcleos Ele tem 45 Projetos Então tem Calendário Barra de pesquisa Horário Player Muita coisa legal Que player da hora Outro player Aqui ó Player com capa do álbum Barra de pesquisa Barra de pesquisa Redes sociais Olha que completasso Eu vou mostrar aqui Para vocês De uma forma melhor E olha os projetinhos Que eu fiz aqui de lado Olha que legal Esse daqui Eu vou usando ele Esses dois Esse daqui é o outro E aqui é o outro Olha esse daqui Que legal Eu cortei a barrinha aqui Ó Exclui tudo Deixei só essa barrinha Aqui no meio Olha esses dois projetos Olha aqui em cima Olha que incrível Olha que homescreen Da hora de se montar Muito legal Vou mostrar para vocês Como adiciona Cada um deles KWGT Clica aqui Vou colocar qualquer tamanho Arrastou Soltou Criar Redimensionar Colocar aqui Só para Clicou dentro Colocar aqui ó 45 Que eu não falei Olha que da hora Barra Olha esse Esse é muito legal Ele é inteiro Você coloca do lado Inteiro Barra com horário Outro do lado Outro do lado Esse é muito legal Aquela barra Que eu estou usando embaixo Duas em cima Olha quanta coisa legal Olha esse aqui Que legal Esse Esse aqui Olha esse azulzinho Que lindo Que é uma barra também Player com configuração Player Player Olha Esse aqui Que lindo Clicou Aí você pode configurar Normal Clica em salvar E aqui está Olha que legal Muito Muito legal Espero que eu tenha gostado E vamos ao próximo O próximo aplicativo É para a galera Que curte fazer uma Home Screen Ou quer fazer um trabalho Mostrar sua área de trabalho Só que um jeito mais estiloso Né Um jeito mais personalizado Então é screenshot Vou te mostrar para vocês Você pode escolher também Colocar vídeo Dentro do frame 3D Eu vou colocar aqui Na forma simples E aqui tem um leque Você escolhe a cor Ou você quer PNG Ou com cor No fundo Você escolhe Beleza Ou sem nada Aí tudo desagrado Vou colocar aqui Branquinho Assim está bom Olha eu vou colocar uma foto Vai abrir Você escolhe a foto Que você deseja Eu vou colocar essa daqui Essa daqui Olha que legal Colocou Aí você pode salvar Colocar mais foto Enfim Vou mostrar outro estilo Aqui vídeo Mesmo esquema Você pode colocar o timing do vídeo Tudo certinho Frame Muito legal E 3D também Então aqui você clica Você vai ter o estilo Você quer tablet Portable Não sei o que Vou colocar básico E aqui também no primeiro Tem vários estilos Tá Mix Uma parte de aparelho Você quer tablet iPad Monitor Tem tudo esse estilo Você escolhe Muito legal Dá para você escolher a cor do arco Também Você escolhe Reflexão Tem muita personalização legal Agora eu vou colocar aqui O estilo 3D Você pode mexer aqui Ou você pode simplesmente escolher Um estilo que já tem Mesmo esquema Bem legal Aí você clica aqui na foto Mesmo esqueminha Clica lá dentro Ele vai carregar Escolhe a foto que você quer E ele carrega Ou simplesmente você muda Escolhe Quando ele renderizar Você fica com ele perfeito E pode compartilhar com a galera Seu trabalho Muito bacana Espero que tenha gostado E vamos ao próximo O último aplicativo É para a galera que curte All Paper Curte um All Paper estiloso Super heróis Olha que All Paper Da hora Depois você baixou Você clica em abrir Ele vai carregar Ele vai abrir Essa aba aqui Os últimos adicionados Que legal E aqui tem a rabinha do lado Clicou E aqui Vem descendo Clicou nele Ele carrega O internet está bem ruim Mas olha Clicando mais Você pode já instalar ele Salvar ou favoritar Bem bacana Aqui Categoria Então tem vários Capitão América Thor, Hulk, Thanos Batman Enfim Tem vários outros Olha esse aqui Que legal Olha a qualidade Dos All Papers Muita coisa legal Olha a categoria Olha quantas opções Olha que legal Esse aqui Do Batman Show de bola Olha Esse aqui Eu achei demais Então você quer fazer Uma home screen Uma coisa Olha quanta opção Você tem Muito legal Aí o menu Aqui o recém-dicionado Aqui os variados Bem bacana E aqui os seus favoritos Simples E muito legal Você que curte Super herói Que curte um All Paper Diferenciado Esse é o aplicativo Espero que tenham gostado Do videozinho Se gostou Fortalece no joinha E até o próximo videozinho Aperta o play Fui Se cuidem E aí Transcrição e Legendas por QTers